Vamos sentar. Quem não estava aqui ontem e está hoje? Levanta a mão. Um grande número, mas vocês assistiram pela internet? O que aconteceu ontem? Levanta a mão, se não estavam e assistiram. Os que não levantaram a mão precisam assistir. Precisam ir para a internet e ver a ministração de ontem, porque é uma sequência. Nós estamos fazendo hoje a continuidade daquilo que fizemos ontem. E só para te informar, ontem nós falamos de princípios espirituais, de leis espirituais, lei da responsabilidade, lei da herança, e mostramos a lei da herança na Bíblia, na prática. Mostrei na minha vida, mostrei nos textos bíblicos referentes à história de Noé, de Abraão, de Davi. E hoje eu quero compartilhar, começando a compartilhar um texto do Novo Testamento. Porque geralmente os que questionam a existência de heranças espirituais, eles apontam para a informação de que não há no Novo Testamento esse assunto, mas há. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar indicativos de ocorrência de heranças espirituais. E Mateus 23, onde Jesus censura escribas e fariseus, Jesus não tinha problema com demônios, Jesus tinha problema com religiosos. Todas as vezes que um demônio chegava diante de Jesus, ele se prostrava. Até o gadareno, que tinha uma legião, prostrou-se diante de Jesus. Os demônios se prostravam. Os que questionavam o que apontava o dedo, fazia referências maldosas, eram os fariseus. E o texto de Mateus 23, Jesus está confrontando os fariseus. A partir do versículo 13, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 14, ai de vós, 15, ai de vós. Até chegar no 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Que por fora se mostram belos. Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundice. Sepulcro caiado é um túmulo pintado de branco. Bonito no exterior, mas cheio de ossos de mortos. E podridão no interior. Exterior, branquinho, belinho. Interiormente, podre. Ele continua. Assim também vós, exteriormente, parecer justos aos homens. Mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. E é uma conjunção da língua portuguesa que significa e também. Eu gosto do calor e frio. Eu gosto de água doce e água normal. Eu gosto de feijão e arroz. Significa e também. Então, são duas palavras diferenciadas. Hipocrisia não é a mesma coisa que iniquidade. Jesus não precisa explicar a eles o que é hipocrisia. Porque é uma falsa manifestão de caráter. Parece bom, mas não é. Parece íntegro, mas não é. Parece justo, mas não é. Tem uma máscara. Mas Jesus vai explicar o que é iniquidade. Ele diz. Assim também vós, exteriormente, parecer justos aos homens. Mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Vamos fazer um parênteses aqui e vamos ao Salmo 51. que Davi escreve no dia que ele foi confrontado pelo profeta Natan a respeito do adultério e do homicídio. No dia em que ele diz assim, diz o Senhor, a espada não mais vai se apartar da tua casa. No dia em que ele fala para, o profeta fala para Davi, também o filho que te nasceu morrerá. E onde nós vimos o Senhor feriu a criança. Nesse dia, Davi escreveu o Salmo 51. E no Salmo 51 ele escreve. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que terás sido justo no teu falar e puro no teu julgar. Até aqui ele fala de pecado. Até aqui ele fala de responsabilidade. Pequei contra ti. Mas no versículo 51, ele fala, eu nasci na iniquidade. Em pecado me gerou a minha mãe. Mas espera aí. Gerar filho não é pecado. Gerar filho é bênção. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o galardão. Como Davi fala, eu nasci na iniquidade. Em pecado me gerou a minha mãe. A palavra de Deus nos ensina que tem um leito bendito dentre todos. É o leito do matrimônio. Sem mácula. Bendito dentre todos, seja o leito do matrimônio sem mácula. Está na carta aos hebreus. Não há promiscuidade no leito do matrimônio. É limpo. Esse leito é bendito. Se é bendito dentre todos. O leito do matrimônio sem mácula, os outros todos que não são do matrimônio, são malditos. O leito da fornicação é maldito. O leito do adultério é maldito. Então, quando Davi fala, eu nasci na iniquidade, em pecado me gerou a minha mãe, ele foi concebido no pecado. E aí você vai compreender na história de Davi, porque é discriminado no meio de seus irmãos. Porque quando o profeta Samuel enche um chifre cheio de azeite e vai levar até a casa de Jessé para escolher um rei, não chamam Davi, que está atrás das malhadas, porque ele é afrontado pelos irmãos quando vai ao campo de batalha levar queijos para os comandantes e castanha para os irmãos, figos para os irmãos, porque ele era filho bastardo. Filho bastardo é filho gerado fora da aliança do casamento. Filho gerado em outro leito, gerado no concubinato, certamente assim foi Davi. A esposa era mãe dos outros filhos, mas Davi não era filho da esposa. E aí, aqui já alerta você o que é iniquidade, tem algo diferente na iniquidade. Quando você vai ver a visão que Isaías teve do trono de Deus. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele narra o que ele viu, ele narra os anjos falando uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória, ele se convence do seu pecado. Ai de mim sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. E aí, porque ele diz, ai de mim, porque ele se convence do pecado, então, língua portuguesa, então significa por causa disso, está frio, então eu ponho o casaco, estou com sede, então eu bebo água, porque ele se arrepende, porque ele diz, ai de mim, então, um anjo com um, um atenaz, pega uma brasa viva do altar, toca a boca de Isaías e diz, a tua iniquidade, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. E o teu pecado, perdoado. Iniquidade arrancada. Tem tradução bíblica que diz, foi arrancada. A tua iniquidade foi arrancada, e o pecado, perdoado. Pecado não é iniquidade. Iniquidade é uma raiz geracional de pecado. Muitas definições existem sobre iniquidade, no meio dos teólogos, mas a iniquidade é uma raiz que brota, que vem por gerações. Volta para o texto de Mateus 23. Jesus, então, diz para os fariseus, assim vós também, parecer justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. E aí ele vai explicar aos fariseus o que é iniquidade. Aí de vós, escreveu os fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Vocês estão enfeitando os túmulos dos homens que seus pais mataram, adornando, botando flores, e vocês estão dizendo que vocês não ajudaram seus pais matarem os profetas. Vocês não foram cúmplices porque vocês não viveram na geração deles. Vocês eram crianças ou talvez nem tivessem nascido. Mas, sabe o que vocês estão fazendo? Assim, contra vós mesmos, testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus está dizendo para eles o que é iniquidade. Vocês são filhos dos que derramaram sangue. Há em vocês uma raiz de iniquidade. E ele diz assim, Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Isso aqui é água de coco. Se eu colocar mais água de coco, eu estou enchendo a medida. Se eu colocar outro produto, eu estou misturando. Quando você vai ao mercado, que você compra a granel, a mussarela, a mortadela, o presunto, vai medindo, enche a medida, pode pôr mais. Quando iam para o armazém, em 1900, antigamente, que tirava o produto daquele saco para comprar, o que ia comprar para levar para casa, enche, pode encher a medida. Quando você compra pipoca, enche a medida. O que enche a medida é o mesmo produto que acrescenta aquilo que já existe. Então, Jesus está dizendo para aqueles homens, vocês vão fazer a mesma coisa que seus pais fizeram. Essa raiz de iniquidade vai brotar. Vocês vão repetir o pecado dos seus pais. E para que não fique dúvida, olha o que ele fala em seguida. Por isso eis que vos envio profetas, sábios, escribas. A uns matareis e crucificareis. E a outros açoitareis nas vossas sinagogas. E perseguireis cidade em cidade. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Espera aí. Jesus está olhando para homens contemporâneos dele. Que estavam ativos e vivos no tempo que ele estava na terra. E ele está dizendo para aqueles homens que a raiz de iniquidade vai brotar, que eles vão fazer a mesma coisa que os pais fizeram. E que por causa disso virá sobre eles o julgamento de todo o sangue derramado sobre a face da terra. O julgamento de herança. Sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel. E quando que o sangue de Abel foi derramado? No começo do começo do começo da humanidade. É o primeiro sangue derramado. É o primeiro homicídio. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Quando foi que Zacarias morreu? Quatro gerações antes de Jesus pisar na terra. Quatrocentos anos antes de Jesus nascer, Zacarias morreu, morto entre o santuário e o altar. Então Jesus está dizendo assim, vocês vão repetir o que seus pais fizeram. E quando vocês repetirem que vocês também derramarem sangue, essa consequência espiritual de todo o sangue derramado na terra, desde o primeiro sangue até o sangue, quatro gerações antes de vocês, virá sobre vocês. E aí você vai dizer, ai, 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 não são só quatro gerações? A lei maior, os dez mandamentos, não diz visitar em iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Terceira e quarta geração é o perímetro de tempo para romper com isso. Para se arrepender, para conhecer a verdade, para desligar, renunciar à herança. Mas se ninguém faz isso em quatro gerações, vai repetir o pecado. Aquilo que foi praticado pelos antepassados, vai repetir, vai replicar. E aí você imagina, tem quatro gerações, um, dois, três, quatro. Ninguém nessas quatro gerações entende, acredita, confessa, desliga. Vai praticar o mesmo pecado. E aí, começa a contar mais quatro. E ninguém nas próximas quatro desliga, confessa, acredita, e vai praticar. O bisneto vai praticar. E vai começar a contar mais quatro a partir do bisneto. E de quatro em quatro, desde o sangue do Justabel até o sangue de Zacarias. O que eu estou querendo dizer para você que está escrito no Velho Testamento, Novo Testamento, pela boca de Jesus, que pode ultrapassar quatro gerações. E nós, queridos, como igreja, por ignorância, porque não entendemos isso, porque não nos foi ensinado, ou porque fechamos nosso coração para uma verdade espiritual que liberta, podemos já estar levando encargos de gerações desde o descobrimento do Brasil. Todos nós, queridos, temos um legado geracional que vem desde o princípio desta terra. Você quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui e você vai ver. Se tem alguém aqui nesse público que não tem um histórico de idolatria dele mesmo, ou dos pais, ou dos avós, ou dos tataravós, fica em pé, que eu quero te conhecer. Ninguém ficou em pé. Todos nós temos um legado de idolatria. Pastor, eu não tenho idolatria, eu não tenho pecado de roubo, de furto, de derramão de sangue. Tem. Quando eu era criança que eu estudava no ensino fundamental, antigamente era o ensino primário, era tudo na decoreba. Quem foram os primeiros moradores do Brasil? Os degredados. Quem foram os primeiros moradores do Brasil? Os degredados. Eu lá sabia o que era degredado. Eu fui saber o que era degredado quando eu estava estudando no concurso para juíza. Numa biblioteca do Banco do Brasil, fazendo uma pesquisa, descobri que nos códigos penais de Portugal e Espanha, ordenações afonsinas, ordenações afonsinas, ordenações filipinas. As penas mais duras, as penas mais graves para os crimes piores, os crimes hediondos, era degredo para o Brasil. O Brasil era colônia penal de Portugal e de Espanha. E aí vem os navios cheios de bandidos para povoar a nova terra descoberta. E eles são quem? Os nossos antepassados. Eles são os primeiros moradores da terra. Aí chega aqui e tem os índios. Na carta feita no Descomendo do Brasil, pelo padre José de Anchieta, contando o que encontrou, ele encontrou crianças que tinham indícios de haverem sido sepultadas vivas pelos índios. Se você entrar no Google e colocar infanticídio indígena, você vai ver que até hoje, em algumas aldeias, crianças são enterradas vivas. Se nascem sem um dedo, são enterrados porque o símbolo de faltar uma parte do corpo é maldição para a tribo toda. Então vamos enterrar. Se uma moça engravida, uma jovem que não é casada na aldeia, não tem o índio marido, ela vai parir no meio do mato, faz um buraco no chão, fica de cócoras, tem a criança no buraco, enche de terra e a criança é enterrada viva. Ela volta para a aldeia sem o filho. Se nascem gêmeos, tem que matar um, porque senão vai dar azar para a aldeia. Infanticídio indígena, pagelança, consulta de trevas, nossos antepassados. escravos que vieram, foram arrancados da sua terra, homens livres, mulheres livres, vieram ser maltratados nessa terra, foram maltratados pelos nossos antepassados. Em contrapartida, faziam as mandingas para aqueles que eram da terra. E maldição sem causa não se cumpre, mas com causa se cumpre. em troca de sofrimento, faziam as maldições. Deus fala para Abraão, abençoareste, abençoareste, amaldiçoareste, amaldiçoare. Eu vou contar algo para você, que talvez você não saiba. A invasão holandesa que aconteceu no Brasil, lá no Nordeste, em Pernambuco, ela foi fracassada por causa da expulsão da idolatria. Não foi politicamente a expulsão dos holandeses, foi religiosa, porque eles eram judeus. Eles fundaram a primeira sinagoga da América Latina, na Rua dos Judeus, lá em Recife. Eles eram judeus e eles não se renderam à idolatria. Mesmo não conhecendo Jesus, não sendo judeus messiânicos, mas eles eram monogâmicos, eram um só Deus para eles. E não se renderam diante de outros deuses. E é por isso que eles foram expulsos. E aí, saíram 23 navios, saíram 23 ou mais navios do Brasil com os holandeses expulsos. Alguns navios afundaram nas costas brasileiras, outros foram atacados por piratas caribenhos. E um navio, um único navio, conseguiu chegar num porto seguro, nos Estados Unidos, num lugar que eles dariam o nome de Nova Amsterdã, mas resolveram dar o nome de Newark, Nova Arca. O americano junta, fala NERC. desembarcaram ali, homens, mulheres, crianças, em um navio. E por causa disso, Deus abençoa aquele país. A riqueza daquela nação decorre do acolhimento desse povo que foi expulso do Brasil. O Brasil expulsou a benção. se você não acredita no que eu estou dizendo, eu descobri isso há muito tempo atrás, orando, caminhando nas praias de Recife e vendo tanta criança de rua, tanto menino de rua. Tem geração de rua que já é quarta geração que não teve casa, nem a mãe, nem a avó, nem a bisavó e os meninos estão na rua. Não sabe o que é uma casa limpa, não sabe o que é uma cama limpa, não sabe o que é um banho, mora nas ruas de Recife. Deu causa inclusive a um livro que Jorge Amado escreveu, Capitães da Areia. E eu caminhava vendo aqueles meninos na rua e eu chorava por aqueles meninos. E eu perguntava a Deus, por que isso? Por que isso sobre essa cidade? Naquele dia Deus começou a me ensinar. O Espírito Santo falou comigo, não é só meninos de rua que tem só em Recife, é tubarões comendo pessoas na praia, é só quem em Recife. E por que? Deus falou, porque os meus filhos morriam com as suas crianças nas praias de Pernambuco. Os navios afundaram, os tubarões comeram e a maldição foi instalada. E aí eu fui atrás. Naquele tempo não tinha um livro que hoje tem, o livro chama de Recife e a Manhattan, mas tinha uma reportagem da revista Isto é Dinheiro, não é uma reportagem religiosa, é uma reportagem econômica. Quando fez 150 anos da expulsão dos holandeses, essa revista Isto é fez um artigo mostrando que Recife era para Manhattan em riqueza, em punjança, em prosperidade, o que Manhattan é hoje para Recife. A riqueza foi expulsa, a bênção foi expulsa. Quem expulsou? Os nossos antepassados. A idolatria do Brasil fez isso. E aí você vai ver que pessoas saem do Brasil com formação acadêmica superior, saem do Brasil com diplomas de altas profissões, porque não arrumam trabalho aqui e vão limpar casas de judeus nos Estados Unidos. Tudo isso pesa sobre nós, queridos. Se a palavra de Deus foi abençoarei quem te abençoarei e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Nós temos essa ascendência e feitiçaria e ocultismo. Toda sorte de ocultismo. O espiritismo kardecista nasceu na França, Allan Kardec. Lá tem meia dúzia de gato pingado, espírita. O Brasil está assim. Tem um vídeo meu, eu desafio você a assistir no meu canal oficial do YouTube, não se omita, fale a verdade. Onde eu falo do espiritismo. Mas enfim, nós temos heranças e heranças e heranças e heranças. Antigamente, quando eu comecei a aprender sobre isso, eu falava assim, faz o mapeamento da sua família, levanta o histórico da sua família, procura saber quem foram seus avós, seus bisavós, seus tataravós. E falava, sabe, procura aquela vizinha fofoqueira que foi vizinha da sua avó, ela vai te contar as histórias. Aquela tia velha. Mas hoje eu não falo mais. Hoje eu falo, olha, nós vamos fazer as orações renunciando às heranças e você faz todas as orações. Porque dificilmente você não tem uma dessas heranças. Dificilmente. Porque se você é brasileiro e nunca fez uma renúncia, nenhuma das suas gerações anteriores, quatro delas. Essa herança ainda está aí e pode vir sobre filhos, netos, bisnetos e tataranetos. E, pastora, como que eu vou saber se eu tenho herança? Se você duvida, olha os sintomas. Como que são os sintomas? É fácil falar de sintomas num tempo pós-Covid. Não respira direito, não tem paladar, não tem olfato, pode ser Covid. É um sintoma, mas não é o Covid. O Covid é um vírus, microscópico, nano, que é um vírus que ataca o sistema de defesa do seu organismo e aí acontece tudo isso. O sistema imunológico é atacado. Mas o sintoma indica o Covid. Assim como o espirro, a tosse, a nariz escorrendo, é sintoma de gripe. A gripe é a resultado de um vírus, mas o sintoma indica que o vírus está lá. E os sintomas como são? Olha os exemplos que eu te dei hoje. Noé, o sintoma de Noé, da herança que Noé deixou, que eu te dei ontem. João, o pai, não havia ainda os dez mandamentos. João, é teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra, que tua Deusidade vá bem. Deus não deixou prolongar os cananeus, quis exterminar os cananeus. Não vai viver muito tempo. Vai exterminar a geração. herança que foi deixada por Abraão. Contei para você ontem a história. Quais os sintomas da herança de ficar rico ilicitamente? Roubo, furto, apropriação indébita, engano das pessoas, prejuízo das pessoas, usurpação de terra, usurpação de herança. Ele ludibriou o faraó para ficar rico. Toma uma conduta para enriquecer e com mentiras e fazendo aquilo que não deveria. Qual foi o resultado? Pobreza, miséria de quatro gerações. Geração escrava com falta de tudo, com total necessidade de todas as coisas. De Davi, quais são os sintomas da herança deixada por Davi? Davi adulterou e Davi matou. Derramamento de sangue e promiscuidade sexual. Exatamente a herança que ele deixou. O fruto plantado é o fruto colhido. Um filho estupra uma irmã, abuso sexual incestuoso. O filho mata uma irmã estuprador, derramamento de sangue. A história de Davi foi tão terrível a herança que ele deixou que quando ele estava velhinho, sentindo o frio da morte, que era prático em Israel, os filhos virem aquecer o corpo do pai para Davi tiveram que arrumar uma virgem para deitar com ele para esquentar o corpo dele. Porque a família dele foi esfacelada. de que adianta tanta glória, tanta honra e todos os filhos terminarem como terminaram. Salomão é o homem mais promíscuo da Bíblia. Filho de Davi com baticeba. O primeiro morre. Então as heranças espirituais elas são indicativas, os sintomas são indicativos das heranças. Nada certo, pastora, tudo é errado, não consigo prosperar, invisto dinheiro, tudo é errado, estou sempre passando necessidade, se eu ganho cinco, vai embora, se eu ganho dez, vai embora. É um saquitel furado. Isso pode ser um sintoma de heranças, de lesão, de terceiros pelos seus antepassados. Roubo, furto, apropriação em débito, prejuízo a terceiros, negócios ilícitos. Pastora, eu vivo enfermo, não tem um ano que eu não tenho enfermidade grave, não tem um ano, pastora, que eu não tenho necessidade de gastar uma fortuna com remédios com médicos. As doenças podem ser físicas, sim. O homem é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. Existem doenças físicas decorrentes de vírus, de mau uso do seu corpo, alimentos são inadequados. É física a doença. Mas se você tem uma doença que você vai ao médico e faz todas as fias da vida, radiografia, tomografia, tsonografia, e o médico não encontra causa para essa enfermidade. Há uma grande probabilidade dela ser espiritual. Isso é resultado de uma herança de derrame de sangue. morte prematura, acidentes frequentes, doenças graves, podem ser heranças espirituais de derrame de sangue. Família desfacelada, todo mundo divorcia na família, não há um casamento que dê certo. Histórico, familiar de promiscuidade. Plantou promiscuidade, colheu promiscuidade. inversão de sexo, confusão de identidade sexual, herança espiritual de promiscuidade. A herança vai ser sempre sintomática do pecado praticado pelos antepassados. Agora, tem duas heranças que são diferenciadas. A idolatria, porque tem várias consequências da idolatria. A primeira, eu falei ontem, é morte prematura de filhos. Mostrei na carta a Oséias para você. O Salmo 115 tem uma maldição que Deus dá para a idolatria. O Salmo 115 diz que o ídolo tem o olho não vê, boca não fala, pé não anda, mão não apalpa, som nenhum sai da garganta, torna-se igual ao ídolo, quem o faz e quem nele confia, o artífice e o idólatra. Torna-se igual ao ídolo, por causa de adorar aquilo que Deus diz para não adorar. E eu tinha sempre em mente que quando dizia torna-se igual ao ídolo, torna-se deficiente espiritual. Tem olho não vê, tem boca não fala, tem pé não anda, você prega, 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 entra por aqui, sai por aqui, entra por aqui, sai por aqui e não entende, apesar de na Bíblia dele estar escrito. tudo isso, que o idólatra não entra no reino dos céus, que Deus abomina a idolatria, que Deus não divide a glória dele com ninguém, tudo escrito. Que quem mete ídolo em casa está metendo abominação. Então, eu achava que era só por isso que se tornava igual ao ídolo. Mas Deus mostrou que tem mais uma maldição de tornar-se igual ao ídolo. Solidão, casamento frustrado. Como assim? Os ídolos são solitários. Os ídolos são solitários. Quem é a mulher de São Pedro? Quem é a mulher de São João? Quem é a mulher de São Marcos? Quem é a mulher de Santo Inácio? Quem é a mulher de São João Batista? Quem é a mulher do casamenteiro, do Santo Antônio? Eu estou falando dos santos. Não estou falando do que temos na Bíblia. Quem é a mulher deles? Não tem. E quem é o marido de Santa Bárbara? Quem é o marido da Nossa Senhora das Júlias? Quem é o marido da Aparecida? Não tem. Não tem casamento na idolatria. Não tem casamento nos deuses. Tornem-se iguais a eles. Não, a senhora está enganada, pastora. Tem a Sagrada Família. Tem uma família assim na idolatria. Jesus, Maria e José. Sagrada Família tem casamento. Qual é a definição de família na Bíblia? Lá em Gênesis, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se a sua mulher e serão os dois uma só. Uma só. Uma só. Carne é corpo. Carne não é alma, não é espírito. Não está escrito deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se a sua mulher e serão uma só alma. um só espírito, uma só carne. Carne é sexo, é conjunção carnal, é encontro físico. Se não tem sexo, não tem casamento. E se Maria é virgem no conceito da idolatria, não tem casamento. Assista um vídeo que tem no meu canal do YouTube recente, Os Filhos de Maria, que eu mostro na Bíblia que ela teve outros filhos, porque a Bíblia diz que José não a conheceu enquanto ela não deu a luz a Jesus enquanto língua portuguesa até aquele momento. E quando fala não a conheceu, não é que não foi apresentado para ela, não teve intimidade com ela. Porque está escrito que Adão conheceu Eva e gerou o filho Caim. Conhecer é ter relação sexual. É intimidade física. Então, se a idolatria fala que ela é virgem, não teve relação sexual com José. Então, não tem casamento. Então, na idolatria não tem casamento. Como são os líderes, homens? Solteiros. Fazem voto celibato. E como são as mulheres? as beatas, solteiras. Fazem voto de ficar presas no convento e não terem família. Então, a consequência espiritual da idolatria, além da incapacidade espiritual, é um casamento frustrado. É um casamento de fachada. Não tem vida sexual. Dorme num quarto no outro. É um casamento de mentirinha ou solteirice. mulheres bonitas, mulheres preparadas, mulheres aptas para constituírem família, não conseguem casar. Ficam solteiras. Porque há uma maldição da idolatria. Quanto mais idólatra uma família, mais mulher solteira tem. Quanto mais idólatra uma família, mais casamento de fachada tem. Porque é uma maldição. Além disso, tudo aquilo que está em Oséias, na carta de Oséias, que eu li para você ontem. Porque você consulta um pedaço de madeira, Oséias capítulo 4, versículo 12, consulta um pedaço de madeira, consulta o ídolo, a vara da resposta, porque o espírito de prostituição, porque a idolatria é uma prostituição espiritual. eles têm resposta, acreditam no pedaço de madeira, por causa disso, os vossos filhos se adulteram, e vossos filhos se prostituem, e vossas noras adulteram. atrás dos ídolos tem demônios. Por isso que Paulo fala na primeira epístola aos corintios, capítulo 10, eu acho, a partir do versículo 14, o título é O cristão deve fugir da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosa, julgai vós mesmo o que digo. Ele fala um tanto de coisa, e no fim ele diz assim, que digo eu, versículo 19, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber do cara do cara do Senhor e do cara dos demônios. Não podeis ser participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor, somos a casa mais forte do que ele. Ele está condenando a idolatria. Ainda, Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 1, ele fala que a consequência da idolatria, Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, ele fala da idolatria e da depravação dos homens. Ele mostra que é loucura o homem que, vendo os atributos invisíveis de Deus, na criação, não reconhece a divindade de Deus e vai cultuar ídolos. E a partir do versículo 21, ele fala, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, encurrando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem. Corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e animais, porque tem culturas que adoram animais. Por isso, por isso, por isso, por isso, é por causa disso, em decorrência disso. Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração. A palavra imundícia para desonrarem o seu corpo entre si é a promiscuidade. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente aos homens. Também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpesas, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição. Isso tudo é consequência espiritual da idolatria, queridos. a perversão sexual, a promiscuidade. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, numa lista de países, é considerado o segundo país mais promíscuo do mundo. Lugar de turismo sexual de promiscuidade. por causa da idolatria. Quando Deus aparece na terra, no Monte Sinai, para fazer a entrega das tábuas da lei, entregar a sua lei, Ele não apareceu aos homens para que os homens não fizessem imagem dele próprio. está escrito aqui, Deuteronômio, capítulo 4, quando Moisés está alertando o povo, já sabe que não vai entrar na terra prometida, e alerta o povo para o povo tomar cuidado. Ele diz assim, versículo 10 do capítulo 4, Não te esqueça do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus, em Urebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viverem e ensinará a seus filhos. Então chegaste e puseste ao pé do monte, o monte ardia em fogo, ao meio dos céus e havia trevas, nuvens de escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do monte, do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém além da voz não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu os dez mandamentos, escreveu em duas tábuas de pedra, também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisse na terra na qual passai a possuir. Guardai, pois, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, os falou em Urebe no meio do fogo para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança, forma de ídolo, semelhança de homem e de mulher. Sabe o que está escrito isso? Deus não quer que faça imagem dele. Ele quer ser adorado em espírito. A idolatria, a abominação. Outra herança diferenciada, volta para Oséias. Vamos lá em Oséias de novo. Além de responder, porque o ídolo tem demônio atrás dele, por isso que responde, demônio responde na encruzilhada e demônio responde na idolatria também. Paulo não disse que atrás dos ídolos tem demônio? Vai ganhar o que foi pedir. Além disso, as filhas adulteram, se prostituem, as noras adulteram porque é um espírito de prostituição, porque gera prostituição. Quando você caminha um pouquinho mais, eu mostrei no versículo 9 ontem para você, tem perda de filhos, tem esterilidade, tem morte de filho no ventre, aborto espontâneo. Tudo isso é consequência da idolatria. Aborto espontâneo tanto pode ser resultado de dar uma mente de sangue em uma família que gera morte, tanto como o meu filho que morreu 12 horas depois de nascido, como pode morrer nos 9 meses que estão dentro da barriga. Há um legado de morte prematura para a criança. Filhos homens morrem. Você viu aqui? Ainda que venham criar, versículo 12, os seus filhos, eu os privarei deles para que não fique homem nenhum. está aqui escrito com todas as letras dito pelo Senhor nosso Deus. Então, a idolatria que todos nós temos por causa dessa nação onde vivemos. Eu fiz um evento em Porto Seguro o ano passado, acho que foi até no período que comemorava o desenvolvimento do Brasil. Porto Seguro é o útero da nação brasileira e é o útero da idolatria. Quando vieram os portugueses que se instalaram ali, havia no mundo, na Europa, a reforma protestante em andamento. Não foi no dia que Lutero escreveu as suas teses e colou. Essa reforma era um movimento que vinha acontecendo. era uma indignação no coração de alguns homens que não se conformavam com as mentiras da idolatria. Não se conformavam com a venda de indulgências, não se conformavam com a luxúria do Vaticano. Eles se sentiam incomodados, então essa reforma já estava no ar. Quando foi o clímax da reforma? 1517. Quando foi o desenvolvimento do Brasil? 1500. Eu vi uma carta escrita pelo comandante-geral, pelo governador-geral, quando fez a missa lá em Porto Seguro, a carta dele para o rei de Portugal dizendo que era necessário que no Brasil se instalasse imediatamente a contra-reforma para que o brasileiro ou aquele que seria ali o dominado por Portugal não fosse contaminado pela reforma protestante. A contra-reforma precisava vir antes da reforma chegar aqui. Está escrito isso na carta. Precisamos implantar a idolatria antes que venha todo o argumento que derruba a idolatria. E durante anos e anos e anos e anos e anos essa nação viveu a mentira de que o legado da idolatria era coisinha de povinho, gente sem qualificação, mas veio de onde? Veio da Suíça, veio da Inglaterra, veio da Alemanha, mas a idolatria mentiu e mentiu e mentiu e mentiu e conseguiu assim angariar a simpatia de muitas pessoas inocentes e todos nós temos uma herança de idolatria. Outra herança diferenciada sintomas de herança diferenciada feitiçaria ocultismo toda forma de consulta a demônios declarada consulta a demônios porque quem vai ao ídolo não sabe que está consultando demônios mas está eu li para você aqui Paulo falando Oséias falando mas tem gente que deliberadamente vai à procura de demônios vai bater tambor vai invocar vai falar com trevas qual é a herança espiritual de trevas de consulta a demônios doença na cabeça e no pescoço pela prática lembra cartas hebreus que eu li ontem para você pela prática podemos nos desenvolver espiritualmente para discernir bem e mal bem e mal e pela prática atendendo pessoas há mais de 40 anos eu comecei a ter com Deus uma conversa por que que nessa família tem tanta gente com doença nessa parte do corpo ou é tumor um câncer na cabeça câncer na garganta a própria tiroide descompensada cegueira surdez sinusite dor de cabeça crônica ou doenças mentais esquizofrenia bipolaridade transtorno obsessivo compulsivo autismo por que que quando eu vejo tanta gente numa família com enfermidades nessa área o histórico da família tem feitiçaria vamos fazer o mapeamento na hora do atendimento e lá está a avó morreu de tumor cerebral a mãe desenvolveu loucura a bisavó também era louca e aí as práticas espirituais da família feitiçaria o que tem uma coisa a ver com a outra até que eu entendi depois de muitas mães de santos se converterem e começarem a contar suas histórias para nós a cabeça é a parte do corpo entregue para o demônio é a cabeça uma sacerdotisa de satanás ela oferece a cabeça para o demônio vai para um quartinho chamado roncó fica 21 dias lá raspa o cabelo da cabeça faz cortes na cabeça derrama sangue da cabeça mistura com ervas e fica 21 dias para ter um santo de cabeça quem já andou por lá sabe o que eu estou falando e quando eles se encontram qual é o seu sangue de cabeça e quando eles fazem os rituais bate a cabeça no altar essa é a área do corpo ofertada para satanás e no cardecismo também o nosso cérebro é a máquina que gera todo o movimento do corpo como é que um homem no espiritismo cardecista psicografa por que você escreve porque o teu cérebro manda um comando para tua mão você já viu uma pessoa que tem um acidente vascular cerebral e que perde o movimento do braço porque aqui é a máquina é o comando de tudo então toda consulta demônio toda experiência espiritual de trevas houve o comprometimento da cabeça de uma pessoa e aí era espiritual que fica filhos netos desnetos tataranetos doenças nessa área do pescoço e da cabeça tem um vídeo meu no youtube crianças podem ter doenças espirituais enfermidades decorrentes de doenças espirituais sim crianças erram isso e lá tem uma história de um menininho tudo que eu conto a história eu tenho a permissão dos pais então eu posso falar aqui sem problemas xinguara no Pará um rapaz de nome Rubem um comerciante empresário homem próspero viu o vídeo meu sobre heranças espirituais onde eu falo que as crianças podem ter enfermidades mentais por causa de heranças espirituais de feitiçaria de pais avós avós tataravós e ele tinha um filhinho autista e o menino do Rubem quatro aninhos de idade autismo severo nunca interagiu com ninguém nunca conversou com ninguém nunca olhou no olho de ninguém completamente alienado de uma realidade e ele escutou essa fala minha e na família tem quatro autistas os primos dessa criança filhos de outros irmãos dele e o histórico da família feitiçaria ele não pensou duas vezes pegou um avião e foi para Joinville o silk daquele mês era Joinville lá foi ele com a esposa para Joinville foram atendidos reconheceram o pecado da feitiçaria geracional e deles mesmo porque no começo da vida deles antes da conversão foram bater tambor para demônio também e foram atendidos e na hora do atendimento deles lá em Xinguara no Pará mais de dois mil quilômetros de distância o menino foi curado do autismo na hora a pessoa que estava cuidando do menino ficou impressionada pegou o telefone ligou e o menino falou pela primeira vez herança espiritual de feitiçaria e é assim queridos e como resolver isso graças a Deus nós temos a cruz você sabe que no tempo de Noé não tinha a cruz no tempo de Abraão não tinha a cruz no tempo de Davi não tinha a cruz mas nós temos na cruz do Calvário ele levou os nossos pecados levou as nossas enfermidades levou as nossas maldições ele fez pecado por nós ele fez enfermo por nós ele fez maldito por nós porque maldito aquele que foi pendurado no madeiro mas escute bem o que eu vou te ensinar a cruz não é automática ele fez esse pecado por toda a humanidade Deus amou o mundo de tal maneira e deu o filho para salvar o mundo e o mundo todo foi salvo porque ele morreu na cruz não quem é salvo quem crê e vai até a cruz e vai até a cruz em arrependimento e confissão está escrito primeiro Epis João se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça se é condição é língua portuguesa não é automático e ele morreu também para curar as nossas enfermidades está escrito não apenas perdoar as nossas iniquidades mas curar todas as nossas enfermidades e aí crente não adoece mais porque um dia levantou a mão para Jesus e ninguém mais adoece no mundo Jesus ia de aldeia de cidade em cidade curando todos todos que iam a ele todos mas tinham que ir a ele às vezes era tão óbvia a necessidade o homem era cego Jesus filho da vida tem compaixão de mim o que queres que eu te faça ele queria ver mas ele precisava dizer eu quero ver você tem que ir a cruz a cruz a cruz é como um depósito bancário lotado mas você tem que fazer uma remessa um pix uma transferência um saque senão não vai você vai ficar pobre com o dinheiro no banco com a maldição é a mesma coisa é a mesma coisa nós temos que ir à cruz com as nossas heranças eu quero te lembrar o que está escrito na bíblia no capítulo 9 Daniel Daniel estava num cativeiro Daniel exemplo exemplo de santidade quando queremos falar para jovens mostrar a santificação falamos de Daniel falamos de José versículo 9 capítulo 9 de Daniel no primeiro ano de Dari o filho de Assuero da linhagem dos medos no qual foi congido o rei sobre o reino dos caldeus no primeiro ano de seu reinado eu Daniel entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos voltei o rosto ao senhor meu Deus para o buscar coração súplicas jejum pano de saco e cinza orei ao senhor meu Deus confessei e disse e Daniel começa a confessar pecados capítulo 9 começa no primeiro ano de Dari filho da Sfera da linhagem dos medos por que começa com essa cronologia de reis porque Deus está dizendo para mim e para você Daniel foi preso por Nabucodonosor e ficou todo o reinado de Nabucodonosor preso Nabucodonosor morre e é sucedido por Assuero e Daniel continua preso e Assuero morre e é sucedido por Dario e Daniel continua preso mas ele não é santo? é e por que ele está preso há tantos anos? por que ele está no cativeiro há tantos anos? quando ele leu o livro de Jeremias ele entendeu por que ele estava preso por isso ele confessa pecados dele e dos pais eu e os meus pais no versículo 16 por exemplo ele diz Senhor segundo todas as tuas justiça a parte da tua ilha e do teu furor da cidade de Jerusalém e do teu santo monte por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais olha a diferença de pecado e iniquidade de novo por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo em opróbrio por que que Daniel entendeu pelo livro de Jeremias? eu iria para o livro de Jeremias para saber por que que ele entendeu e você vai descobrir por que que ele entendeu Jeremias 70 anos antes avisa o povo que por causa da idolatria que aquele povo começou a praticar depois de entrar na terra prometida Deus contenderia com eles e com os filhos dos filhos deles filho de filha é neto ele diz Jeremias capítulo 2 versículo 4 ouvi a palavra do Senhor ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel assim diz o Senhor que injustiça acharam vossos pais em mim para de mim se afastarem indo após a anualidade dos ídolos e Deus vai falando vocês entraram na terra não me deram honra foram atrás de ídolos e aí ele diz versículo 9 portanto ainda pleitearei convosco e diz o Senhor e até com os filhos dos vossos filhos eu pleitearei Daniel falou eu sou filho do filho eu sou neto e eu estou aqui por causa da idolatria dos meus antepassados lógico que ele leu todo o livro de Jeremias ele leu Jeremias capítulo 16 a partir do versículo 10 onde Deus mandou recado pela boca de Jeremias o profeta para o povo que ia começar um tempo de sofrimento um tempo de tristeza havia uma adagio em Israel tempo de festa tempo do noivo tempo da noiva tempo de alegria Deus mandou um recado vai acabar vai acabar versículo 9 de Jeremias 16 porque assim diz o Senhor dos exércitos eis que farei cessar nestes lugares perante vós perante vossos dias voz de regozijo voz de alegria canto do noivo canto da noiva quando anunciares a este povo todas as palavras que eles te disserem porque nos ameaça o Senhor com todo esse grande mal qual é a nossa iniquidade qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus então lhes responderás porque os vossos pais me deixaram diz o Senhor e se foram após outros deuses e os serviram e os adoraram a mim me deixaram e a minha lei não guardaram é por causa disso e por que que Daniel quando descobriu que ele estava no cativeiro por causa dos pecados dos antepassados e dele também e dos antepassados porque como bom profeta ele deve ter ido para o livro da lei Levítico Levítico lá em Levítico tem a solução Levítico 26 fala de bênçãos e de maldições quando chega no versículo 40 o Senhor diz assim mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais na infidelidade cometeram contra mim como também e confessarem que andaram contrariamente para comigo pelo que foi contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos se o seu coração incircuncito se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da iniquidade então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó com Isaac com Abraão e da terra me lembrarei existem duas regras a serem cumpridas confissão de pecados e reconhecimento da justiça de Deus tomarem por bem o castigo da iniquidade tomar por bem o castigo da iniquidade dizer Deus é justo ele está cumprindo a lei dele foi o que Daniel fez a nossa tendência é dizer eu não fiz nada não tenho nada com isso não fui eu foram os meus antepassados pois é mas esses antepassados construíram herança não é justo pastora pois é eu vou te trazer a luz um caso típico de herança espiritual no meio dos homens para você entender comparando com herança financeira se o homem enriquece ilicitamente traficando drogas vendendo armas fazendo corrupção e constrói um patrimônio fabuloso e tem dois filhos santos meninos de Deus que nunca fizeram nada errado e esse homem morre e deixa um legado patrimonial fabuloso quem herda o patrimônio dele? porque os filhos herdam? porque são filhos logo são herdeiros é regra bíblica são os filhos logo são os herdeiros e se o homem é bom é trabalhador planta uma roça fica rico agora é o maior exportador de grãos do Brasil e tem dois filhos bandidos safados sem vergonha e esse homem constrói um patrimônio do bem e morre e quem que vai herdar o patrimônio? os filhos safados malandro sem vergonha mas pastor eles não fizeram nada para construir herança pois é juridicamente você não precisa fazer nada para construir a herança você só precisa ter a legitimidade de ser filho só isso nem fazer nem deixar de fazer sois filhos logo sois herdeiros exatamente assim no mundo espiritual o mundo espiritual é legal lembra não é legal de joia tomar por bem o castigo da iniquidade dizer Deus está sendo justo porque os meus antepassados fizeram tudo errado diante do Senhor afrontaram a tua palavra descumprir os teus princípios desonraram os teus preceitos e por conta disso eu agora tenho herança espiritual e como que a gente faz no mundo jurídico para não pegar herança renuncia ao direito renuncia ao direito de herança e pode pastora pode existe uma ação voluntária jurisdição voluntária não é contenciosa jurisdição contenciosa é briga um pede o outro não quer dar uma lide uma pretensão resistida não é o caso de renúncia de herança é a jurisdição voluntária eu entro com a petição declaro que sou herdeiro e não quero herança quero abrir mão da herança o juiz vai me chamar para saber se eu estou normal e eu vou dizer que estou e ele vai fazer toda a pergunta que quiser eu não quero herança por que você não quer eu quero deixar para o meu irmão meu irmão é pobre eu sou rico e eu quero renunciar ao direito de herança mas não basta que não pegue não porque a herança também é sucessória passa de pai para filho se não renunciar não corta vai continuar o legado e aí eu renuncio o juiz homologa a minha desistência e é irrevogável não volta mais atrás o renúncio ao direito de herança é exatamente assim no mundo espiritual talvez você tenha participado de reuniões de quebra de maldição não existe quebra de maldição é a maldição que quebra a gente a gente renuncia ao direito de herança decorrente dos pecados praticados agora antes de orar porque vamos orar agora para isso eu quero dizer algo para você que é da maior importância escute bem toda vez que falamos de herança nós olhamos para trás o que meus pais fizeram o que meus avós fizeram o que meus bisavós fizeram eu quero desafiar você a olhar para frente também o que você vai deixar de legado para filhos netos bisnetos tataranetos você não tem ideia o que acontece no mundo espiritual a respeito de heranças espirituais tem uma pessoa presa lá em Brasília por pedofilia que está lá por causa de herança espiritual avó era prostituta o pai promíscuo criado no leito da prostituição não conseguiu se livrar das tentações de visualizar promiscuidade pornografia na internet facílimo hoje no celular o filho desse homem com pornografia na internet começou a ver pornografia também estupra um irmãozinho de 3 anos de idade e o irmão de 3 anos de idade é o pedófilo e que está preso lá em Brasília eu estou te contando de uma cadeia geracional então aquele videozinho pornográfico aparentemente inocente determina uma herança para os seus filhos netos bisnetos tataranetos a falta de busca de Deus a falta da santificação não vai ocasionar apenas a tua condenação mas vai deixar um legado filhos netos desnetos tataranetos então esse assunto querida é da maior importância não é só para você romper com as suas heranças é para você deixar um legado de benção não falar mais de maldição hereditária mas de bençãos hereditárias e nós vamos orar agora todos nós temos heranças similares mas se não tivermos não tem problema não tem contraindicação para oração pastora na minha família não teve roubo e furto não tem problema não tem contraindicação pode orar não vai fazer mal orar quando oramos juntos nós estamos concordando a nossa oração está beneficiando do outro também quando dois ou mais concordam em oração vai haver concordância no céu então nós vamos fazer juntos esta confissão de heranças e renúncia a elas e nós vamos fazer da seguinte maneira eu vou fazer uma oração primeiro que eu chamo oração de cobertura pedindo que Deus guarde tudo que leva nosso nome nosso sangue tudo que ele nos deu guarde nossa família nossos bens até os nossos animais depois eu vou construir uma oração para você repetir comigo e se você repetir sem acreditar não vai adiantar nada tudo no mundo espiritual acontece pela palavra mas tem que começar no coração se você crer com o coração que Jesus é o filho de Deus que vem em carne morrendo na cruz e que ele como teu senhor e teu salvador e falar com os teus lábios você vai ser salva mas tem que falar e tem que falar o que creu é pela fé que você vai acessar o mundo espiritual mas é pela palavra também falar com fé se você disser a árvore vai ou ao monte vai e crer e falar vai acontecer então tem que dizer tem que falar então eu vou construir uma oração para você falar se você acredita nisso e depois da oração que você vai fazer aí eu vou orar de novo para desligar espiritualmente as heranças que vocês renunciaram porque a igreja tem a chave do reino dos céus ela pode desligar do império das trevas a sua herança e ligar ao reino da luz a herança que Jesus conquistou na cruz para nós de vida e vida em abundância a primeira oração eu faço você fica normal não precisa mudar nada a segunda que você vai repetir você vai ficar sentado de olho aberto mesmo que você tenha hábito de orar de olho fechado por que tem que ficar de olho aberto porque a conexão com o mundo natural precisa ficar clara para que você não perca capacidade espiritual de orar se você fechar o olho você pode ficar incapaz de orar porque esse ser espiritual que está na tua família ou esses seres espirituais que estão na tua família há séculos talvez desde o desenvolvimento do Brasil vai querer impedir que você ore porque ele não quer sair da família pode dar mal estar pode dar tontura pode cair então fique de olho aberto para não perder a conexão com o mundo natural se você passar mal tiver um mal estar você vai levantar a mão pedir ajuda pastor Otto Mariana eu não sei se tem mais alguém que pode ajudar aqui os pastores podem ajudar eles vão ficar em pé olhando para você eles vão orar também mas eles vão ficar em pé orando para você eles vão até você para ajudar você a continuar a orar se você tiver dificuldade para fazer oração só se tiver você vai levantar a mão mesmo que você tenha hábito de orar mão levantada porque a sua levantada de mão vai ser o pedido de ajuda para você continuar a orar tem mais alguém pastores que pode vir aqui a frente para ajudar isso venha e vocês vão ficar orando de olho nas pessoas que estão sentadas para correr ao encontro delas para ajudá-las a continuar a orar porque elas precisam continuar falando tem que ser com a boca delas não é com a minha boca minha boca é só para construir então vamos lá primeiro eu vou orar pai mais uma vez guiados pelo ensino que o senhor tem nos dado mais uma vez com a instrução que o senhor tem nos concedido junto com teu povo pai vamos orar fazendo a renúncia das heranças espirituais confissão de pecados geracionais como Daniel fez como está escrito em Levítico 26 como está escrito em João primeira epístola de João se confessar os pecados vamos fazer isso pai reconhecendo os pecados nossos antepassados reconhecendo as heranças resultantes desses pecados e pedimos ao senhor que nesta hora o senhor esteja fazendo uma cobertura espiritual nas nossas vidas nas nossas casas nas nossas famílias nos nossos bens nos nossos animais pai tudo que leva nosso nome nosso sangue tudo que é importante para nós até os bens que o senhor nos deu pedimos que o senhor cubra com o sangue do cordeiro esconda no teu esconderijo torna invisível aos olhos do maligno pai e dê ordem aos teus anjos para fazer uma varredura na nossa casa para acorrentar amarrar colocar sem força e retirar de lá os espíritos familiares que estão lá e aqui também pai neste lugar em nome de Jesus pedimos que os teus anjos estejam trabalhando a nosso favor se houverem espíritos familiares aqui acompanhando essas pessoas que eles sejam amarrados acorrentados sem força sem poder de agir retirados daqui sem direito de volta pai em nome de Jesus amém agora você vai orar de olho aberto mãos para baixo levante a mão só se precisar diga senhor meu Deus e meu pai eu compreendi pela tua palavra aqui ensinada que os pecados dos meus antepassados construíram heranças malignas para as minhas vidas diga eu reconheço a benção recebida deles reconheço que o que de bom eles fizeram foi benção para a minha vida mas também reconheço que por ignorância deles por práticas erradas construíram herança maligna para mim e eu quero nesta hora fiada na tua palavra aonde diz que se confessássemos e se tomássemos por bem o castigo da iniquidade o senhor mudaria a nossa sorte agradecemos a tua grande misericórdia que mesmo com todo esse legado o senhor tem preservado a nossa vida mas nessa hora queremos arrancar da nossa história todo o legado geracional de maldição em nome de Jesus e em nome daquele que foi colocado na cruz como maldito para que eu pudesse ficar livre da maldição eu confesso os pecados de idolatria dos meus antepassados na tua palavra está escrito não farás para ti imagem de escultura não adorarás não lhes darás culto e fizeram isso afrontaram o senhor e se prostraram diante de objetos consagraram filhos deram nomes aos filhos em honra aos santos reconheço pai que esse pecado resultou numa herança maligna para minha vida como foi ensinado aqui hoje eu renuncio a essa herança e na ordem que dou agora os espíritos familiares digo a eles saiam da minha vida pelo poder que há no nome de Jesus e eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes e na autoridade que há no nome de Jesus fora e me liga a herança da cruz de vida abundante em nome de Jesus diga da mesma forma eu reconheço os pecados de roubo de furto de apropriação indébita de negócios ilícitos praticados pelos meus antepassados na tua palavra está escrito não furtarás está escrito ainda e o senhor odeia a iniquidade do roubo e eles fizeram isso pai por causa disso uma herança maligna de perdas financeiras foi deixada como legado para minha vida mas eu renuncio a ela e na autoridade que há no nome de Jesus eu ordeno que os espíritos roubadores migradores cortadores devoradores saiam agora da minha vida pelo poder que há no nome de Jesus diga eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes em nome de Jesus diga e tomo posse da herança da cruz de vida abundante diga da mesma forma eu reconheço os pecados de promiscuidade praticados pelos meus antepassados tua palavra diz não adulterarás tua palavra diz que o único leito bendito é do matrimônio tua palavra diz que deveríamos ser santos e tudo isso foi desobedecido por eles constituíram relações promíscuas desonraram suas famílias geraram filhos bastardos e por causa disso um legado de promiscuidade foi deixado para minha vida e para os meus descendentes mas eu renuncio a essa herança e na autoridade que há no nome de Jesus eu ordeno que os espíritos imundos que vieram para minha vida por causa dessas heranças saiam agora pelo poder que há no nome de Jesus diga eu proíbo que ela se prolongue aos meus descendentes e dou uma ordem saiam agora pelo poder que há no nome de Jesus diga tomo posse da herança da cruz em nome de Jesus diga da mesma forma eu reconheço os pecados de vícios praticados pelos meus antepassados contaminaram os seus corpos quando a tua palavra diz que corpo alma e espírito devem ser íntegros e irrepreensíveis e reconheço que por causa dessas práticas um legado de vício foi deixado para minha vida e para os meus descendentes todo tipo de vício droga lícita droga ilícita jogos de azar perversão sexual vício da internet pornografia vício da mentira eu reconheço que o legado veio para mim para os meus descendentes mas eu renuncio a esse legado e ordeno e ordeno que os espíritos imundos que vieram por causa dele saiam agora da minha vida pelo poder que há no nome de Jesus de que eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes em nome de Jesus e tomo posse da herança da cruz em nome de Jesus diga da mesma forma eu reconheço os pecados de derramamento de sangue praticados pelos meus antepassados homicídios abortos violência doméstica maus tratos de escravos e tudo aquilo que derramou sangue sobre a terra reconheço o pecado reconheço que em consequência desse pecado veio um legado para a minha vida de doenças graves acidentes frequentes mortes prematuras mas eu renuncio a ela e na autoridade que há no nome de Jesus eu ordeno que os espíritos de morte que vieram para a minha vida por causa dessas heranças saiam agora pelo poder que há no nome de Jesus de que eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes em nome de Jesus diga e agora em nome de Jesus eu me ligo a herança da cruz que promete vida abundante longevidade vida saudável em nome de Jesus diga da mesma forma eu reconheço os pecados de ocultismo praticados pelos meus antepassados o senhor ordenou na tua palavra e não deveria haver em nosso meio necromantes feiticeiros e tudo aquilo que fosse contato com trevas mas os meus antepassados consultaram demônios praticaram oferendas para as trevas ofereceram seus filhos fizeram petições a demônios e reconheço que por causa disso foi construído uma herança de doenças na cabeça e no pescoço para minha vida e para os meus descendentes eu renuncio a ela e na autoridade que há no nome de Jesus eu ordeno que esses espíritos imundos saiam agora da minha vida pelo poder que há no nome de Jesus e eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes em nome de Jesus e tomo posse da herança da cruz diga da mesma forma eu reconheço os pecados de desonro aos pais praticados pelos meus antepassados a tua palavra diz honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem e eu reconheço que eles fizeram o contrário e que por conta disso há um legado de vida ruim há um legado de vida curta para os descendentes mas eu renunciar mas eu renunciei a essa herança e na autoridade que há no nome de Jesus eu ordeno que os espíritos imundos que vieram para minha vida por causa dessas heranças saiam agora pelo poder que há no nome de Jesus e eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes em nome de Jesus e tomo posse da herança da cruz que promete vida abundante e longevidade em nome de Jesus amém agora eu vou orar pai a tua palavra nos assegura que a tua igreja tem autoridade na terra para ligar e desligar a chave do reino dos céus nos foi entregue pai o senhor diz que tudo que ligássemos na terra seria ligado no céu e tudo que desligássemos na terra seria desligado no mundo espiritual e com essa chave pai eu desligo a vida dessas pessoas dessas heranças que eles renunciaram nesta noite desligo em nome de Jesus das conexões da vida com o império das trevas por causa dessas heranças em nome de Jesus e ligo a vida deles a herança da cruz a herança do teu filho o senhor diz que somos filhos e somos herdeiros e nós cremos nisso e queremos essa herança da cruz tudo o que Jesus conquistou tudo o que ele fez naquela cruz é nossa herança é nosso direito pai e é essa herança que queremos renunciamos as heranças malignas e tomamos posse da herança da cruz pai em nome de Jesus ligo a vida do teu povo ao reino da tua luz ligo a vida deles e dos descendentes deles pai ao reino da tua luz em nome de Jesus amém pode aplaudir o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Obrigada. 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 Aleluia 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 Senta um pouco mais Eu sei que é tarde, queridos Mas eu não posso deixar de fazer Tudo aquilo que Deus me mandou fazer Eu sei que é tarde Você vai ter paciência comigo Mais um pouquinho só Eu ia fazer algo Hoje aqui, hoje Mas eu não vou fazer hoje, eu vou preparar você Para fazer amanhã Você me vê tomando água de coco Aqui no púlpito Por que a pastora Tânia toma água de coco? Porque eu transpiro muito Quando eu estou ministrando Eu tenho um fogo do Senhor em mim O Espírito Santo vem E aquece o meu corpo E eu sinto um calor sobrenatural E por causa disso Eu comecei a ter cãibras na batata da perna O suor faz você perder só de potássio O atleta tem cãibra Porque ele tem perda de sódio e potássio no suor E aí o Senhor me levou a descobrir Que a água de coco tem sódio e potássio Então vai pregando e bebendo Vai pregando e bebendo E aí eu falei Mas Senhor, a água de coco entra aqui E resolve uma dor na batata da perna? Uma contração na batata da perna? Deus falou Pois é Você vem entrar na sua boca Mas não é só na sua boca Entra em todo o seu corpo E aquele dia Deus me ensinou algo Você vê chegar a oferta no gasofilás? Você só vem entrar nesse móvel aqui Ou numa cestinha que tem a igreja Que faz a coleta com cesta Ou na sacolinha Mas não entrou só ali Entrou no reino da luz Por isso que Deus fala Fazer prova de mim Para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus Ele não fala Fazer prova de mim Para ver se eu não vou te dar resultado financeiro Ele não fala Fazer prova de mim Para ver se não vai ter bons negócios Não Ele fala Fazer prova de mim Para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus Porque a oferta é uma chave Que abre o mundo espiritual Para bênçãos sem medidas E não só bênçãos financeiras É toda a sorte de bênçãos Que estão aprovisionadas Nas regiões celestiais E eu fiquei impactada Com aquela informação de Deus Meu Deus Então quando trazemos Dizemos e ofertas Estamos dando uma chave na tua mão Para o Senhor abrir as janelas dos céus Aí o Espírito Santo Continua a me ensinar E quando entrega Lá na boca de fumo E quando entrega Lá na prostituição E quando entrega Lá na clínica de aborto E quando entrega Lá na oferenda Na encruzilhada E quando entrega Em lugares de trevas Não está entregando Só naquele lugar Está entregando No império das trevas Não está entregando Só na mão do traficante E nem só No bar E nem só Na mão da prostituta Está entregando No império das trevas E o que é pior Está entregando No império das trevas O que recebeu de Deus Porque não tem nada Que temos Que do céu Não nos tenha sido dado Tudo Ele nos deu Tudo Ele nos entregou E agora O que eu faço Com essa informação O Senhor falou Você sabe Eu te fiz juíza Para entender O mundo espiritual Tem leis espirituais A primeira lei É que tudo Que o homem planta Ele colhe Tudo E a segunda É que o que é desligado O que é ligado Tem que ser desligado Eu entendi E Deus falou comigo Claramente Tudo que foi investido No império das trevas Fez uma conexão Da vida financeira Da pessoa Com o império das trevas E essa conexão Precisa ser desfeita Precisa ser desligada Porque se uma pessoa Está na igreja É dizimista É ofertante Continua Tendo dificuldades financeiras Não compreende Porque Além De cumprir A palavra de Deus Ainda tem Luzas Para enfrentar Nada dá certo O negócio não dá certo A prosperidade não chega É bíblica a prosperidade É promessa de Deus É promessa de Deus Tudo que fizer Prosperará E aí O Senhor falou pra mim Você tem que ensinar O meu povo Eles tem que fazer Uma oferta de remissão E no dia que entregarem Uma oferta de remissão Você ora E desliga A vida financeira dele Do império das trevas E não é uma oferta comum Não Oferta comum Você vai orar Agradecendo a Deus Como eu oro Por uma oferta comum Pai Obrigado pela tua fidelidade Porque é o Senhor Que deu pro teu povo Senão eles não teriam Que trazer ao altar A tua fidelidade Fez com que eles Tenham um recurso financeiro Pra trazer dízimos Pra trazer ofertas Abençoa o teu povo Pela obediência Recompensa o teu povo Pela obediência O Senhor prometeu Abre a janela dos céus Então pai Faça isso com o teu povo Essa é a oração Pra receber dízimos E ofertas comuns Calçadas Ofertas De votos Mas a oração Pra receber oferta Remissiva É outra A oração é Pai O teu povo Compreendeu Que no tempo Da ignorância Fez o que era mal Perante o Senhor Permitiu que chegasse Nas mãos Do inimigo O recurso O Senhor deu a eles Pra abençoar A vida deles Porque não tem nada Que temos Que do céu Não tenha sido dado E receberam Das tuas mãos E entregaram Em locais De trevas E por causa Disso pai Estão tendo Uma colheita Semeando Nas trevas Estão tendo Uma colheita De perdas Você investe Na caderninha De poupança Você tem juros E correção monetária Você investe Na bolsa de valores Você tem Dividendo de ações Bonificação Você investe Em imóveis Você tem Valorização Das cidades Seu dinheiro Vai crescer Pela prosperidade Da cidade Você investe No reino da luz Tem bênçãos Que estão Provisionados Nas regiões Celestiais E você investe No império das trevas Você tem perdas A colheita É perdas E o Senhor Me ensinou A ensinar o povo E o resultado disso Queridos Tem sido um espetáculo Na vida do povo de Deus Eles compreendem Fazem uma oferta De remissão Oramos desligando E o entrave Financeiro Vai embora E o imóvel Que está para ser vendido Não vende É vendido E a ação Na justiça Que está entravada Se movimenta E a porta de emprego Se abre Porque aquele Que estava impedindo Um espírito Roubador Migrador Contador Devorador É mandado Embora Pastora Mas eu já me arrependi Do meu pecado De roubo De furto De prostituição De vício Pois é Mas você não desligou A sua vida financeira Dos dinheiros Que deixou Nas trevas Precisa fazer isso Eu ia fazer hoje Eu falei com o pastor Com a permissão dele Mas eu vou te dar A oportunidade De trazer amanhã Talvez você não tenha Vindo preparado Para isso hoje Traz amanhã Sua oferta De remissão Ora Conversa com Deus Pastora Quanto que é Quanto Deus Falar para você E se Deus Falar com você Amanhã No nosso Primeiro momento Na hora do ofertório Normal da igreja Nós vamos fazer Dois gasofilastos Diferentes Um para a oferta comum Os dízimos E o outro Para a oferta de remissão E serão duas orações Diferentes E eu tenho certeza Que se o Espírito Santo Falar com você É porque tem Algo na tua vida Travada Por causa de recursos Que enfiou nas mãos Do inimigo Amém E amanhã Depois de tudo Temos outra palavra Amanhã não é mais Soberança Depois de tudo Aí eu vou fazer as fotos Como vocês Que estão querendo fotos Amanhã não terminará Tão tarde Mas eu tinha que concluir Esse assunto hoje Não podia deixar Pela metade E aí faremos Um momento de foto Maravilhoso Vocês vão ver Eu tenho experiência Viu Pai Muito obrigado Muito obrigada Pai Pela tua imensa Graça E pela tua Imensa misericórdia Essa misericórdia Que nos livrou De sermos consumidos Essa graça Que é melhor Que a vida Esse amor Que é maior Que os nossos pecados Muito obrigada Senhor Obrigada Pela tua bondade De darmos Essa luz Trazer a revelação Da tua palavra Pai Obrigada Pai Por isso Em nome De Jesus Amém Coloque-se de pé Irmão Amém 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 Obrigado.